Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review da Paixão Câmeras E hoje a gente vai falar da Nikon D3500 Ela que pode ser encontrada aqui na nossa loja no Rio de Janeiro Basicamente com duas opções de lentes aqui da Nikon A 18-55 AFP Ou você pode adicionar também, além da 18-55 AFP A lente 70-300 do padrão AFP Ela que foi lançada em agosto de 2018 E está com bastantes recursos interessantes Então vamos ver juntos quais são as principais características Desse novo modelo de câmera da Nikon E ela que vem com 24 megapixels no sensor DX do padrão CMOS O processador de imagem é o X-Speed 4 Ela que também não possui o filtro low-pass como a sua antecessora A Nikon D3400 Isso te dá um pouco mais de qualidade e nitidez no resultado final Além do ISO que vai de 100 a 25600 5 fotos por segundo O LCD de 3 polegadas Fazendo vídeos em Full HD até com 60 quadros por segundo Ela que possui 11 pontos de foco Além das tecnologias de snap bridging e conexão por Bluetooth E é isso aí galera Essa Nikon D3500 já está disponível aqui na nossa loja no Rio de Janeiro Então fica o convite A gente fica aqui localizado na Avenida Rio Branco Número 156 Sobre a loja 239 E se esse vídeo atingir aí 500 likes A gente vai preparar um vídeo manual específico sobre a D3500 Para que você possa saber quais são os principais botões Os principais atalhos dessa sua nova câmera Então é isso Um abraço Tchau